Lula oscila dois pontos para baixo e a vantagem dele sobre Jair Bolsonaro na corrida à presidência da República passa de 10 para 8 pontos no primeiro turno. Segundo a mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, nesta manhã, o petista tem 42% das intenções de voto contra 34% do presidente do PL. Na semana passada, Lula aparecia com 44% e Jair Bolsonaro com os mesmos 34%, margem de erro. É de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, se manteve com 7% e Simone Tebet, do MDB, com 4%. Soraya Tronic, do União Brasil, e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Não pontuaram. Vera Lúcia, do PSTU, Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB e Padre Kelmon, do PTB. Brancos e nulos, totalizam 5% e 6% ainda estão indecisos. Entre os destaques da pesquisa, Lula recuou. Entre os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, está com 37% contra 39% de Jair Bolsonaro. Entre os homens, o petista perdeu 4 pontos e tem os mesmos 39% do presidente. Bolsonaro avançou na região sul e aparece com 45% contra 33% de Lula, que tinha 36%. No sudeste, os dois aparecem empatados tecnicamente, com 38% para o presidente e 36% para o petista. Lula mantém a vantagem entre as mulheres, 45% contra 29%, e no nordeste, 59% a 19%. Entre os que ganham até 2 salários mínimos, 51% a 26%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 48% a 40%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de setembro, ou seja, entre domingo e terça-feira, nos 27 estados e no Distrito Federal. Nível de confiança de 95%, todas, né? Todas têm esse exato nível de confiança de 95%. E o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-03-420-2022. Um dia desse eu vou falar esse número errado. Legal. Pra ver se o TSE mexeu o saco. Legal. O Alexandre de Moraes vai bater lá na sua porta, você vai ver. Ficou fiscalizando isso, né? Vai, vai. Que coisa insuportável. Vai pegar a sua biometria e vai, vai. Não, a gente tá fiscalizando, né, Cheiro? Não tem como ele falar errado, a gente vai corrigir. É uma coisa que irrita mais que o autoritarismo, é um autoritarismo inútil. É. Tem que fazer o quê com esse maldito número?